O que é a minha festa? O que é a minha festa? O que é a minha festa? Filha, a mãe está passando para te dar o parabéns, para dizer para você curtir o seu dia, que não foi fácil, né? Mas a gente está aqui, olha, te amo demais, meus parabéns, viu? Beijo! Eu estou aqui para desejar um feliz aniversário para você, que Deus te abençoe muito, ricamente, grandiosamente. Eu te amo demais, minha filha. Fica com Deus esse dia para você. Oi, Má, eu vim aqui para te desejar um feliz aniversário, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui na sua festa, dizer que eu te amo muito, você é como uma irmã para mim e que Deus ilumine muito você. Eu queria dizer que você é uma pessoa muito especial para mim, eu gosto muito de você e é isso, muita saúde, muita paz e que Deus te abençoe. Tchau! Bom, é hoje. E é agora, moleque! É agora, hein? Eu queria te dizer que, bom, chegou a hora e vai ser a primeira vez que eu estou, assim, apaixonado por uma menina. Eu queria dizer que eu te amo e eu queria perguntar se você quer morar comigo. Claro que eu quero! Então, me dá essa mão. Olha, eu estou trevendo! Eu também! Opa! 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 Uma beijo, te amo Gêmea, minha linda, você sabe o quanto eu amo você, o quanto eu fico feliz em ver o seu crescimento Então eu tô aqui nesse dia mais que especial, que a gente tá comemorando o seu aniversário Pra te desejar só as melhores coisas e que você continue sendo essa menina linda e especial, viu? Tudo de bom, princesa, beijão! Tchau! Tchau! Tchau!